O ano de 2020 já está quase acabando, mas na Klabin nós não desaceleramos. Prova disso está nos resultados do terceiro trimestre, que mostram que nossas operações continuam fortes e seguindo todas as medidas de segurança para proteger nossos colaboradores e as comunidades. Com nossa flexibilidade e agilidade, garantimos entregas com qualidade, atendendo toda a cadeia produtiva. Afinal, somos uma empresa integrada. Você sabe o que significa isso? Nossas operações começam nas florestas, com o cultivo de nossa matéria-prima. Produzimos a celulose a partir das florestas cultivadas de eucalipto e pinos, comercializamos para os mercados interno e externo e alimentamos a nossa produção de papéis. Produzimos papéis para embalagens e embalagens de papéis e oferecemos produtos diversificados aos nossos clientes. Voltando aos resultados, o nosso EBITDA cresceu no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado e a nossa receita líquida também. Além disso, também aumentamos nossa geração de caixa operacional. Qual é a importância da geração de caixa? A geração de caixa é o resultado das entradas e saídas financeiras durante a operação de uma empresa. Indica a capacidade da companhia arcar com os custos e despesas para operar. Cada vez que entra dinheiro, o caixa fica mais positivo e vice-versa. Outro importante destaque do trimestre foi o retorno que tivemos com as nossas operações. Atingimos ROIC de 13,7%, superior ao nosso custo médio de capital. Fatores como câmbio, estratégia de negócio e desenvolvimento de soluções inovadoras garantem o nosso bom desempenho. E nosso volume de vendas para celulose, papéis e embalagens cresceu. Tudo isso fortalecido pela nossa responsabilidade socioambiental. Este ano, somamos mais de 12 milhões de reais em doações para iniciativas nas áreas de saúde, assistência social e geração de renda, especificamente para o combate à covid-19. E divulgamos nosso relatório com investimentos em projetos ambientais financiados por Green Bonds. O que são os Green Bonds? Em português, significa títulos verdes. São títulos de dívida que financiam ações pelo meio ambiente. Desde 2017, a Klabin já emitiu mais de 1 bilhão de dólares em Green Bonds. Os projetos financiados por esses títulos estão ligados a iniciativas para o desenvolvimento sustentável. Em 2019, fomos a primeira companhia brasileira a emitir um Green Bonds de 30 anos, comprovando nosso pioneirismo e responsabilidade. O mercado de capitais reconhece essas iniciativas e projetos não faltam nesse sentido. Comprometidos com a transparência, seguiremos buscando os melhores resultados. Com responsabilidade e entregando alto padrão de qualidade. Porque juntos, podemos criar um futuro renovável.